Música Muito bem, eu estou aqui com a participação do pessoal do Dicotiporã falando sobre a oitava festa em Vêneto. Estou aqui com a Thaís Faldirene Silvia, rainha e princesa da festa. Bem-vindas ao Conecta Mais Web TV. Olá a todos que nos assistem. Obrigada por nos receberem aqui hoje então. Claro, sempre. Para estarmos podendo falar um pouco mais sobre a nossa festa que está se aproximando. Chega em uma semana, então estamos muito felizes por estar aqui hoje. Já a partir do dia 10, que tipo de programação teremos? Então nós teremos todo tipo de programação possível, porque a festa busca justamente englobar todos os tipos de público. Então nós teremos shows, teremos muita gastronomia, muita diversão, feira comercial, industrial, agroindústria. Teremos a segunda mostra da atividade leiteira. E tem muita programação cultural, então oficinas, palestras, apresentações de canto, música, dança, teatro. Então tem para todos os tipos de público e a diversão vai ser garantida com certeza. E sobre essas oficinas, o que teremos assim? Eu estava vendo que teria oficinas sobre pães, cucas, coisas assim. Temos oficinas de pães, de culinária, várias coisas assim. E outras culturas, inclusive, temos a nossa princesa, que é descendente de polonês, culinária de pierog, que é uma comida polonesa. Então teremos várias coisas para atingir também todo tipo de público, que na programação, então, se o pessoal conseguir acessar o site, o Instagram, o Facebook da festa, vai ter toda a programação, com todos os horários, todas as informações, para se manter atualizado, então, no que pode estar acontecendo. Inclusive teremos peças de teatro, isso? Teremos também, nós temos uma companhia teatral do município, que também estará se apresentando. Sim, isso é o circo. Circo, teremos o circo de girassol. É verdade. O circo de girassol, né? Isso aí. Escutem em relação aos shows, assim, todos as, assim, segunda, dia 10, já começa com um show também, tá? No final da noite teremos shows também. Isso, teremos vários shows para todos os gostos, como o CPM 22, Vitor Clay, teremos também Luiz Marenco, shows infantis, bandinhas, DJs e muito mais. Então, quem quiser conferir a programação de shows nos dias que vai ter, confere no site da Festa em Vêneto, na página, no Facebook, e lá tem toda a programação bem certinha dos dias que vai estar acontecendo os shows. E esses, teriam um valor, ter ingresso, ser cobrado, vai ser cobrado o ingresso? Isso. Para esses shows? Somente para os shows está sendo cobrado, agora está sendo vendido os passaportes, no valor de 50 reais, para mais de 20 atrações. Sim. Então, o preço está bem acessível, bem em conta, e também no dia vai ser vendido ingressos individuais, para quem não quiser adquirir o passaporte, pode optar pela opção de ingressos individuais. E como teremos, qual é o slogan desse ano da festa? Então, nós temos o Ricordiamo, né, que traz a questão de recordar com amor os momentos vivenciados, a nossa cultura, recordar futuramente os momentos vivenciados da festa. Então, traz muito sentimento esse slogan, que é o que a festa tem, principalmente. E a inauguração da Casa da Mama, fala um pouco para nós o que é a Casa da Mama. Vou deixar a Valdirene, fala melhor sobre a Casa da Mama. Certo, então, neste ano, nós temos a nova Casa da Mama, até na sétima edição, então nós tínhamos outra, mas para o conforto das mamas que trabalham nela, para o pessoal que vai visitar, que vai desfrutar da comida boa que é servida lá, então a Prefeitura, o Poder Público, resolveu fazer uma nova Casa da Mama. Então, às 18 horas do dia 10, agora, então, antes da abertura oficial, nós temos a inauguração da nova Casa da Mama, isso às 18 horas. Isso, é o que acontece na Casa da Mama. Isso, na Casa da Mama, então, as pessoas são muito bem recebidas pelas nossas mamas, com o pão quentinho saindo do forno, a sopa de capelete, as massas, as sobremesas, tudo feito com muito carinho pelas mamas. Então, essas mamas são as mães que fazem parte dos clubes de mães da nossa cidade, elas se unem nesses sete dias de festa e fazem com muito amor e carinho toda a comida boa que vai ser servida a quem visita a nossa feira, a quem visita a nossa cidade nesses dias. E a voltar para a culinária italiana, no caso. Exatamente, a gastronomia, a comida típica italiana. Sim. Exatamente. Já as outras oficinas, assim, que irão acontecer, vai ter uma oficina, inclusive, de plantas medicinais também sobre isso. Temos oficinas de plantas medicinais, tem também sobre as punks, que são um outro tipo de plantas medicinais também. Então, terá diversas atrações para todos os tipos de público e, com certeza, todo mundo vai poder aproveitar de alguma forma e também não só se divertir na festa, mas poder levar um conhecimento a mais de tudo que vai estar sendo oferecido. Muito bem. Mais alguma coisa que eu queria divulgar ali, convidando o pessoal a participar, que será de 10 a 12, de 16 a 19, em Cotiporã. Isso aí. Nós esperamos a todos vocês para se divertirem muito na nossa festa. Nossa festa oferece cultura, gastronomia à vontade. Então, com certeza, todos terão muitas oportunidades de viver momentos, recordar momentos. Esperamos todos vocês, de 10 a 12, e 16 a 19 de maio, para que possamos vibrar mais uma vez. Mamma mia, que festa! Ok. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conecta Mais. Nós que agradecemos o espaço e esperamos, inclusive, então, vocês para estarem lá nos visitando. Ok. Essas, então, foram as soberanas da oitava festa em Vêneto, que irá acontecer de 10 a 12, e de 16 a 19, em Cotiporã. E nós seguimos com nossa programação. E nós seguimos com nossa programação.